Legal, estamos de volta com o nosso antenado de perguntas e a nossa convidada de hoje é a André Sorvetão. Eu me lembro muito de você, eu não vou falar minha idade, eu não vou falar minha idade, não vou falar minha idade. André faria, né? É, faria. Assim, você participou de uma época áurea, assim, do planeta da Xuxa, assim, que era... A Xuxa é um sucesso no Brasil inteiro, mas foi uma época, assim, muito áurea daquela programação, né, na direção da Marlene Matos. E nós, evangélicos, assim, a gente ouve falar muita coisa sobre do que era aquele processo, assim, artístico ali, né? Alguns dizem que, ah, a Marlene tinha um pacto, a Xuxa tinha um pacto. Tu tem alguma lembrança de alguma coisa aqui, de alguma forma? Porque hoje essa galera mudou muita coisa, né? A Xuxa tá na Record, muita gente que eu já vi de convívio com a Xuxa diz que a Xuxa tem um atrelamento, assim, de se achegar o evangelho. A própria Marlene eu já vi em produções de gospel. Então, parece que você se converteu, outras pessoas se converteram, outras paquitas. Sim. Então, parece que a página virou. Mas será que era uma outra página? Será que realmente tinha uma página meio obscura, que o Senhor Jesus julgou luz sobre aquela galera ali? Eu acredito que sim. Porque é o seguinte, eu mesma, até antes de me converter, você fica na busca. Então, assim, eu era uma católica, mas, ai, olha, tem um cara ali que joga carta aqui no CQ, vamos lá. Ai, tem um que joga a busca, vamos lá. Era assim. E a Xuxa era por aí também. Só que a Xuxa era muito engraçada, sabe? Porque, às vezes, dependendo do que o cara falasse, ela falava, ah, você leu na revista. Você leu na revista. Ela deu baixinho. Ela deu baixinho. Não, isso aí eu não acredito não. Você pode até ler na revista. Então, enfim. Era... Tinha isso, assim, né? E eu teve uma vez, eu lembrando aqui também, na minha volta... Olha como é que pode, né? Como é que as coisas vão indo, pra até te desviar mesmo, né? Da atenção que tem que ser Jesus. Quando a gente voltou nessa volta de São Paulo, que eu falei, é... Eu adendo, só daqui a pouco eu volto aí. Eu fui e me chamaram pra ir num lugar. Falaram, tem um cara que tem aí, que ele aí vai te falar, você vai ver o que tá acontecendo na sua vida e tal. Gente, lá fui eu, né? Eu e Conrado aí, vamos lá, que ele joga cartas. Cartas. É, não cartas. Aí fomos, era uma casa, veio de não sei de onde, na casa da fulana, da ciclana... Vamos lá. Vamos lá ouvir. Aí eu falei, amor, quem vai primeiro? Ele falou, vai você, Conrado, é sempre assim, basta eu ir primeiro, né? Eu falei, então tá bom. Vou eu. Gente, fui tremendo, sabe por quê? Eu lembro de subir uma escada e a porta dele estava aqui, assim, bem na frente. Eu fui subindo a escada, falei, dá licença. Aí ele estava aqui, se inquieto, falei assim, pode entrar. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, ah, eu vim aí saber um pouco da minha vida, o que você tem para me falar. Mas você é de luz. Eita. É, desse jeito. Aí eu falei, é? Eu fiquei assim, é? É. Minha família é toda evangélica, sabe? Mas eu não. Eu só jogo cartas e estava desse jeito. Então ele ali, ele acabou falando o caminho que eu realmente tinha que ir. Né? Então essas coisas... Acabou tudo certo, né? Acabou tudo certo. Ele acabou falando. Eu vou te falar. Eu falei, ah, muito obrigada. Não preciso você me falar mais nada. É a única vez que chegou de carta e falou a verdade. Ele ali mandou. Eu fiquei assim, eu fiquei... Olha, eu achei impressionante aquele negócio. Aí beleza, saí. E Xuxa tinha muito isso. Lembra que a Marlene também... Muito misticismo, né? É. Não era então uma coisa como virou quase que uma teoria da conspiração, como se fosse uma coisa ali que fosse programado. Ela chegou a ficar muito triste em relação a isso. Ela fala, por que que falam que eu tenho pacto? Por que que falam isso? Por que que falam aqui? Não me conhecem. Né? Então, infelizmente, o ser humano... Não digo nem que eu meia evangélico, mas o ser humano é falho a questão disso, né? Ele julga antes de conhecer. Eu acho que também foi porque vocês fizeram um sucesso assim... É, enorme. Talvez como não tenhamos mais... O que houve, gente? Em muitos, muitos anos. Não tinha nada na programação, nas gravações, nos estúdios... Não, com a gente, não. Se você pudesse te lembrar, falar... Caramba, que oferenda é essa? Que negócio esquisito. Nada que você... Não, com a gente, não. O povo fala que ela molhava, né? Você arrumava inteiro e molhava. É, com as oferendas e tal, alguma coisa. Como é que pode? A mulher tá toda pronta pra entrar no ar, pra entrar e gravar, vai botar o rosto no negócio, ela tá toda maquiada, gente. Não tem lógica, né? André, antes de tudo eu queria lhe agradecer, porque você, Xuxa, e toda aquela galera dos anos 80, de alguma maneira vocês ajudaram a criar nossos filhos. A toda uma geração que foi entretida, muitas mães que só puderam ir trabalhar em paz porque deixavam os filhos à mercê dessa programação. Então a gente tem que reconhecer que foi feito um trabalho que hoje as crianças parecem que estão meio órfãos disso. Hoje eu não vejo ninguém fazendo um trabalho voltado para o público infantil. Infelizmente. Mas você sabe, lá nos Estados Unidos, eu morei durante alguns anos lá, pessoas que começaram muito cedo, como você, acabam desenvolvendo uma carreira buscando jamais perder de vista os fãs. Então os fãs acompanham toda a trajetória do artista e quem foi fã quando criança continua fã depois de adulto. Aí eu queria lhe perguntar, qual é a sua prioridade hoje como atriz, como alguém voltada para esse segmento? Os baixinhos, os novos baixinhos ou os altinhos que um dia foram baixinhos e te acompanharam e que talvez ainda de longe buscam informações a seu respeito e que gostariam de continuar acompanhando a sua trajetória? Olha, realmente a gente fez parte, eu costumo dizer, eu fiz parte de um movimento, né? Não foi um simples programa no ar, né? Foi um movimento Xuxa. E esse movimento que tinha as Paquitas, que realmente foi um sucesso, eu tenho um prazer de ter feito parte disso, muitas meninas que não terem sido Paquitas, né? E era legal. A gente passava realmente uma informação... É, de 10 a 10, é, eu fiz uma entrevista com ela, ela falou... É, é verdade. Enfim, a gente é assim, a gente passava uma coisa legal, realmente, era tudo sempre contra a droga, tudo para estudar, mesmo porque a gente tinha que dar esse exemplo. E isso vem muito da Marlene, né? A Marlene que impunha muito essas coisas todas e mostrava isso tudo para a gente. Então aquilo realmente era a nossa verdade, por isso que eu acho que deu muito certo, por isso que passou para o público. E hoje, eu acho maravilhoso o lance da internet, que o público que cresceu com a gente, eles fazem estar vivo isso o tempo inteiro. Então esse público, ele realmente, eu cresci com eles, né? E eu mantenho eles hoje em dia através das redes sociais e eu venho ganhando um público novo, né? Com o trabalho assim que eu fiz, gospel infantil, com as crianças, as crianças que conhecem a sorvetão já convertida, né? O trabalho que eu fiz para eles, eu tenho pretensão de fazer mais. E assim, é muito legal elas poderem vir e falar com mim, ai minha mãe falou que você era paquita, elas não tem nem noção, né? O que que é isso? Só no YouTube, né? Mas elas, a mãe fala, olha, eu cresci vendo ela e tal. Isso é muito legal, que realmente vai passando de geração para geração. Os adolescentes também, que quando eu vou em algumas igrejas e tal, em programas relacionados, em programas que direcionam para eles, acabam vindo, me conhecendo e, assim, é lindo ouvir depois o testemunho deles chegarem para mim e falarem, olha, eu quis conhecer o seu Deus, porque a forma que você lida com a vida, a alegria que você passa para a gente, o amor que você transmite através da sua família, eu quero ter isso para mim. Então, assim, eu já ouvi adolescentes que me mandaram nas redes sociais essa alegria de ouvir, né? Sem me conhecer, né? Eu estava me conhecendo naquele momento, conheceu a minha história e, através da minha história, realmente foi para o melhor caminho. Agora, André, você tinha uma exposição que era uma coisa absurda. Você estava na família, assim, de uma maneira, assim, absurda, numa idade muito precoce. Aí saí duas coisas nisso. Uma é isso, como é ser tão jovem e ter uma exposição tão grande? E a segunda é, essa exposição, ela terminou. Claro que você tem uma carreira, mas não é... Não, não é igual. Mas eu vou te falar que é até melhor, porque eu vivo, né? É, exatamente. Mas como fazer essa transição? Porque a gente vê muitas vezes que a pessoa não consegue fazer essa transição. É, segurando. E ela fica presa e isso gera sequelas emocionais. É enorme. Como fazer a transição, de repente, com a pessoa, numa exposição, assim, absurda na mídia, talvez, eu acredito que você não podia nem andar direito. Uma fama, né? Uma fama, uma fama. Uma fama, uma fama, uma fama. Porque talvez, assim, o pessoal que não tem ideia do que era aquilo. É, verdade. Era uma coisa, assim, absurda. Absurda, né? Quem não viveu mesmo, né? Quem não estava lá, é difícil até botar um padrão hoje, tentar fazer um problema. É, difícil, difícil. E, de repente, isso acaba. Você faz uma outra ali, mas não é aquilo. Como conviver com isso, como fazer essa transição, para que a cabeça... A cabeça fique boa, né? É, não dê uma pane geral. É. Assim, quando eu estava como Paquita, vou ser sincero que eu não tinha noção da grandiosidade. Porque também era só a TV. Não tinha essa coisa de internet, não tinha. Não tinha esse feedback em internet das pessoas, né? Não tinha. Não tinha essa coisa rápida, né? Então, era só a TV. Quando a gente viajava, eu costumava falar assim, eu viajei para o país todo, eu conheço o país inteiro. Eu só não fui em Roraima, no Acre, não fui. Mas a gente já também era uma febre na Argentina, né? Eu me lembro de shows de vocês na Argentina, que era um negócio... A gente chegou aí para os Estados Unidos também e tal. Só que assim, eu fui e conheci todos os hotéis. Eu não saía dos hotéis. Porque no hotel, na recepção, era bombado. A gente não podia sair para nada. Com os trapalhões, que eu já comecei depois e tal, também tinha uma fama e tal, continuou porque a gente conseguia ir, mas a gente sabe que os trapalhões eram menos, né? Porque aí já vai começando a acalmar. Para mim foi uma transição até normal. Não foi um buf. Foi gradual. É, foi gradual. Ele foi devagarinho. Mas eu senti, teve uma hora, é claro que você sente. Só que quando Jesus entrou na minha vida, ele me levou em lugares que eu nunca imaginei ir. Eu nunca imaginei que eu pudesse ir, por exemplo, para Luxemburgo, numa igreja pequenininha lá, maravilhosa, e poder conhecer lugares maravilhosos. Porque quando a gente vai para culto, os irmãos têm o maior prazer de sair com a gente, de ir para um lugar, para o outro. E isso é legal, você poder viver isso. Você poder ter liberdade. Então, como a transição minha foi gradual, eu não fui aquele choque, sabe? De, ah, parou tudo agora. Então, acho que, claro que eu tenho uma formação de família muito legal, acho que isso me ajudou também, na cabeça. Porque teve meninas que depois continuaram e tiveram problemas. A sua saída das paquitas foi algo do programa? Foi uma opção pessoal sua? Acabou o tempo? Como é que foi a... Deixei de ser paquita nesse dia. De quem foi essa opção? Bom, esse, na realidade, foi um misto, porque teve um momento que a Sorvetão estava muito forte no programa. As pessoas começavam a me chamar para ir para um lugar, para ir para o outro, e não sabiam o que fazer. Falei, vou fazer o quê nesse lugar? Estou sendo convidada para ir num show de... Eu vou fazer o quê? Aparição, como eu falo hoje. Hoje é a presença VIP, né? Hoje a galera ganha uma grana com a presença VIP. E naquela época não tinha nada disso. E a gente ganhava realmente muito pouco. Referente a hoje, ao sucesso que é hoje, não tem nem comparação, né? E aí eu comecei a fazer show sozinha com o aval de Marlene Xuxa. Fizeram um roteiro com músicas da Xuxa. A Xuxa me vestia e eu ia lá cantar. Vestida de Xuxa? É, tipo, ela botava umas roupas em mim que cabia, né? Mas era a Chiquita Sorvetão, que lá tinha o apelido de Paquita, que estava indo. E cantando música da Xuxa, o povo ia e lotava os lugares. Isso estourou. De repente a gente gravou o LP, as Paquitas. E foi estouro maior ainda. Então eu fazia show com a Xuxa, com as Paquitas e solo. E sem o retorno financeiro. Ah, o retorno financeiro! Era uma coisa totalmente... Sem comentários. Mas eu estava me divertindo e muito, né? Chegou... Isso com a idade, só para a gente ter noção. Você tinha quantos anos? 15. Caramba! Foi de 14 para 15. Caramba! Foi de 14 para 15. É, muito novinha. Mas era, eu ia, né? Eu ia lá, cheguei a dar aula de curso de modelo em manequim, porque eu sou formada em passarela e tal. Não tem altura, né? Parei, né? Mas eu sei todo o processo de fotografia, de publicidade, porque eu fiz muita publicidade aqui no Rio de Janeiro, onde se é Paquita. Enfim, aí eu ia, dava aula, e cantava, fazia show. Era uma loucura, né? Vamos indo, vamos indo. E teve uma vez que eu fui fazer um show com a Xuxa aí em São Paulo. Eu viajei a noite inteira, fiz um show meu em Belém de manhã. E eu tinha que voltar, porque tinha outro show com a Xuxa em São Paulo. E aí a malha aérea estava fechada. Eu não consegui voltar de Belém. E eu chorava desesperada. E o cantor Berto Barbosa, não sei se vocês lembram, lembram. Ah, doce, caminhão. Ele estava junto. Porque ele estava nesse mesmo, era final de ano, era dia das crianças. Nesse mesmo evento. E ele ia com a gente, comigo, para fazer o show da Xuxa em São Paulo à noite. A gente não conseguiu ir. Eu cheguei no aeroporto. No horário que eu consegui chegar no aeroporto, era o horário que eles já tinham saído do show, para poder pegar o avião de volta para o Rio. Nesse dia, a Mariana olhou para mim e falou assim, você está pensando que você é o quê? Você pode ser substituído a qualquer momento. E tal, não sei o que. E começou a falar. E eu falei, gente, mas eu não tive culpa de nada. A culpa não foi minha. Vocês ouviam muito isso? Muito. Muita pressão. Muito, muita pressão. Aos 15 anos. O papo está super agradável. A pressão começou. A gente tem que chamar o break. Fica aí, porque já, já, o Antenados Pergunta volta. A gente volta hoje entrevistando Andréia Faria, ou, se preferir, Andréia Sorvetão. A gente volta já, já. Mais, mais, paz de Deus para mim.